Música Ele é jovem, mas em seu segundo ano, arrasta uma verdadeira multidão. Música O curso de Piracuruca abre oficialmente o carnaval do município. Os foliões e seus veículos enfeitados saíram da prainha, passando pelas principais ruas e avenidas. A cidade parou para ver o desfile. O curso já é tradição de Piracuruca? É, é maravilhoso. No ano passado a participância não deu. Isso é uma festa também de família? É, muito bonito. O que você está achando? Linda. Está muito boa, muito bonito, bem organizado. Parabéns para nós todos. Nos caminhões, muita alegria e criatividade. Personagens de desenhos animados e filmes ganharam vida na avenida. O Homem de Aço mostrou que ainda tem força para aguentar horas de folia. Música Neste caminhão, o bloco foi batizado de Bye Bye Poeirão, para comemorar o asfaltamento da rua onde moram. A alegria foi contagiante. Estamos iniciando agora este ano apenas no poço. Mas ano que vem estaremos de volta. Vem para ganhar. Viemos para ganhar, galera. No coço de Piracuruca tem espaço para todo mundo. Até quem está na barriga pula. Pula sim. A cada parada, a avenida se tornava um palco para mostrar as coreografias. Aqui, super-heróis e vilões só tem rivalidade na animação. Nem mesmo a chuva fina que caiu sobre Piracuruca, esfriou o folhões e o público. Música Depois de quase três horas, o desfile vai chegando ao seu final. A parada final para o SEGA de 50 veículos que participaram do coço de Piracuruca é na Praça do Patronato. A expectativa de todos por aqui é para o concurso, que sai daqui a pouquinho o resultado, onde elegerá o caminhão mais animado. Chega o momento de anunciar os vencedores do coço 2014. Em terceiro lugar temos... A alegria do saber! Em segundo lugar... Trapos e Farrapos! Vou passar o microfone para a secretária para falar em primeiro lugar quem foi que ganhou, tá bom? Vamos lá, secretária. Os primitivos! O curso é o segundo ano que Piracuruca deu o curso. E o curso já se consagrou como a melhor festa do carnaval, não só de Piracuruca, mas na região norte. Basta ver que o curso hoje de Piracuruca não é o maior do mundo, mas é o melhor da região norte. Hoje nós tivemos uma festa onde tivemos participação de mais de 50 carros, onde a população participou, onde toda a população teve a participação. E hoje nós estamos aqui encerrando na praça, na Praça do Patronato, o que nos traz alegria e felicidade. O que a cada momento nos traz a alegria de dizer que o carnaval de Piracuruca é o melhor carnaval do meio norte do Piauí. E este é só o início do carnaval de Piracuruca. Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu Ha, 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 lepo